Olá, sou o Filipe Tardim, sou professor da Rede Municipal Duque de Caxias e atualmente concorro nas eleições do CEP pela Chapa 1. Nos últimos anos, sobretudo a partir do golpe de 2016, a política nacional levou o país a uma grande crise e isso refletiu nos municípios, onde a política é fazer com que o servidor pague pela crise e para isso é preciso enfraquecer as lideranças sindicais. Por isso então a importância dessas eleições do CEP. É preciso manter um sindicato forte, combativo e atuante. É preciso reconquistar os direitos que nos foram tirados e é por isso que eu sou a Chapa 1. A Chapa 1 é composta por militantes históricos que me ensinaram muito ao longo desses 16 anos que eu estou na rede e por colegas, guerreiros, combatentes que não abaixaram a cabeça, não desanimaram diante dos ataques do governo municipal. Eu fui um daqueles que perderam a licença sindical pela perseguição política e ainda assim, nesse tempo que a gente ficou no CEP atuando, melhoramos bastante a comunicação com categoria. conseguimos implantar sessões importantes no site, como a sessão de cartazes, como a sessão de vídeo, que é ligado diretamente ao canal do YouTube. Nós produzimos diversos vídeos ao longo desse tempo, até porque a gente não parou de se mobilizar. Desde 2016 é mobilização frequente. A gente produziu vários vídeos nesse período e vários boletins, o que fez ampliar a nossa comunicação com a categoria. Então é por isso que estou aqui e peço seu voto para as eleições do CEP para a Chapa 1. E até a próxima.